A lenda da erva mate, texto de Melânia de Melo Casarim, ilustração André Cruzer Dalmazo e Ricardo Antunes Machado. Há muito tempo, onde hoje é o Rio Grande do Sul, havia uma tribo de índios guaranis. O cacique da tribo era muito sábio e corajoso. Ele tinha uma filha muito bonita, chamada Caá e Ari. Quando envelheceu, o cacique escolheu o guerreiro mais valoroso de sua tribo para ocupar o seu lugar. Caá e Ari casou-se com o novo chefe da tribo e, como de costume, acompanhou-o nas caçadas e nas guerras. O velho cacique sentiu muita tristeza com a partida da filha. Então, pediu a Tupã, um amigo, para lhe fazer companhia nas horas de solidão. Tupã atendeu o seu pedido e apontou para uma árvore muito verde e brilhosa. A erva mate mostrou-lhe como cortar o porongo e como trançar a bomba de taquara. Depois, Tupã ensinou o cacique a secar e a esmigalhar as folhas daquela árvore. O velho cacique aprendeu, então, a preparar o chimarrão e nunca mais se sentiu sozinho. Assim, todos na tribo também aprenderam a tomar o chimarrão. Este hábito foi transmitido de geração em geração, tornando-se uma tradição entre os gaúchos. E Caá e Ari, depois de sua morte, passou a ser a deusa indígena da erva mate. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Até mais!